E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês e neste vídeo galera Call of Duty Advanced Warfare, para quem vive no mundo da lua não sabe, esse é o novo COD Já tem um cara aqui meu irmão, ô louco hein, primeiro sangue hein, eu tô jogando no Xbox One Tô jogando de controle, amiguinho, ah esse aqui é inimigo, morre capeta E cara, eu no controle sou uma perdição, apesar que eu tô aprendendo, bora lá Cadê os caras velho, cadê os caras, eu fico perdido as vezes ali, tem um cara ali, tem um cara atrás e me matou Eu tô aprendendo galera, no controle, porque é tenso, para quem sempre jogou no teclado, é muito tenso E qual é a minha... pô, já tem um cara aqui velho, vixe, que mira horrível Eu tô jogando com uma SMG, que eu não lembro o nome Sinceramente as armas são novas, então, nomes diferentes, então não vou gravar, é difícil Tem um cara aqui, não vai me matar não, diga, sabe Então bora lá É... cara, a minha expectativa do novo COD é muito legal, tem um cara aqui, ó Esse head é bom, hein Essa aqui é uma das primeiras partidas minhas, eu já joguei, eu tô no nível baixo, né Tem um cara aqui em cima, velho Vou tentar subir aqui Ai, porra, me matou Os caras são bons, velho Os caras são bons no controle Cara, eu tô impressionado comigo A minha evolução tá muito boa no controle Aqui é tenso, aqui tem cara pra tudo quanto é lado, hein Ali, ó Ah, moleque, bom Ativar o bagulhinho aqui pra encher meu sangue Vamos ver o outro cara aqui, velho Bônus Nossa, foi o cara que me matou Vingador Tô jogando legal, cara Tô jogando legal no controle Tem partidas que eu faço Vou embora Que eu fico 5 barra 20 Mas tem partidas que eu fico legal, fico bem positivo Às vezes até em primeiro Ali, um cara ali Ah, vou morrer Ah, errei Nossa, eu fico perdido, velho Corre, corre, corre Não deu Viu, tem vezes que eu fico desesperado no controle Teclado e mouse eu já agiria de outra forma, né No controle, sei lá, fico meio preso Morre Show De vez em quando eu sinto, sei lá Um netcode que eu atiro no cara E o cara não morre, velho Ele me dá dois tirinhos e me mata Mas é... É live, né Fazer o quê? Não é minha internet Vai ser muita gente jogando Tem um cara ali, ó Vamos por cima Já tem um cara ali na... Ih, já morreu Tem um cara aqui na esquerda já Cadê o cara? Cadê o cara, meu irmão? Essa parada de jump é muito da hora E realmente ficou do jeito que os caras falaram Que não ia ficar igual um Titanfall Tá bem diferente... Aqui, ó Tá bem diferente de um Titanfall, cara Tá COD mesmo Não dá nem pra se comparar com o Titanfall Eu não vejo essa comparação Porque tá bem diferente mesmo Tá um COD mesmo com a parada do jump Tem um cara aqui Ah, assistência, velho Vamos lá Tem um cara atrás Mas tem 30 amigos meus indo lá nele Tem um cara ali Vamos tentar pegar ele a coxinha E aí? Vai ter vídeos? Vai ter RTG RTD E capando Volta, volta, volta Ah, moleque ruim, hein Deu mole, hein Acabou a bala, meu irmão Ferrou Aqui, aqui, aqui Facosa Na facosa Pegamos o Vant O Vant é como se fosse O AV, né Pra quem tá mais acostumado Lá com os CODs antigos, né A gente consegue ver lá no Minimapa E às vezes consegue ver também Através da parede Deixa eu ver aqui Tem dois caras aqui na frente Aqui, 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 aqui Morre Ah, agora eu dei mole Ele abaixou na hora Vamos lá Esse jump é muito da hora Eu curti pra caramba Tô curtindo muito, cara Tô gostando muito Pra PC deve tá muito bom Tô pensando seriamente em comprar pra PC também Que deve tá muito frenético, cara Mas os caras são viciados, né E pra PC só deve ter gente com PC bom, né Aqueles nubinhos lá Que a gente conseguia matar Pro PC ruim Vai ser difícil Tô cercado, véi Tentar fazer uma loucura aqui, ó Cadê o cara, véi? Matou meu amiguinho ali, ó Ali, ali, ali Ah, não, cara Eu pensei que ele tinha morrido Vamos esperar ele aqui Parece isso aí, malandro Eu tô chamando a atenção aqui Aqui, aqui, aqui Corre, corre, corre Tem mais, tem mais Ah, vou morrer Caraca, véi Vamos usar aqui o Habilidade do exoesqueleto De não Não fazer barulho nos passos Não, o cara longe Eu não consigo matar, véi Eu não controlo ele, não consigo Tem que ser cara de perto Viu? Vocês não tão escutando meu espaço Vou tentar pegar uma arma aqui Cadê? Tô precisando de uma arma Tô sem bala, véi Aqui, uma arma aqui, ó Não, essa Ih, essa aqui é horrível Vou pegar essa daqui Essa daqui é boa, hein Vamos lá Cadê os caras? Tem um cara ali Vou tentar pegar ele aqui Olha, passou pelo meu amiguinho Não aconteceu nada Ai, tomando nas costas E acabou Galera, espero que tenham gostado Essa é a gameplay A primeira gameplay de COD Advanced Warfare Se liga no canal Que vai ter muito mais Se vocês curtirem Eu trago muito mais gameplay De Advanced Warfare Pra vocês Quem gostou Não esquece de dar aquele gostei Se gostou mais ainda Adicione os favoritos Compartilhe na sua rede social Pra ajudar o Red Jogamos bem pra caramba Um abração a todos E até o próximo vídeo Fui! Clique e confira Os três super vídeos Em destaque no canal E se você não é inscrito Clique no botão Inscreva-se E fique por dentro Dos próximos vídeos E até o próximo vídeo